Estou escrevendo De encarar o seu olhar Está fazendo ao meu tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Eu não pude te contar Quando você der eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis me ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Eu mexo nos pequenos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela Na minha passagem Por favor, cancela Lá sozinha Não vou mais Quando eu cheguei Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa Com um beijo Com um beijo Por favor, cancela Por favor, cancela Lá sozinha Lá sozinha Não vou mais Lá sozinha Eu 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 Não vou mais Eu Eu Não vou mais Não vou mais Coisas Coisas bonitas Pra te conquistar Eu Tenho só uma viola Moça Eu Só sei cantar Moça Moça Eu Eu Não vou mais Minha riqueza Eu Vou te contar É O braço Da viola Moça Eu Só sei Cantar Moça Se você Parar Um Pouco Pra me ouvir Em Em Alguns Minutos Vai Me Descobrir E Enxergar O Fundo Do Meu coração Moça Eu Já sei Que o papo Agora é Só ficar Mas Eu Tô Querendo Mesmo É Me Casar Se Me Chacareta Eu Te peço Perdão Mas Eu Quero Falar Com Seus Pais Pedir A Sua Mão E Se Você Aceitar O Amor De Um Violeiro O Seu coração Vai Ser Meu Paradeiro Eu E a Viola E O Eterna Canção Moça Eu Não tenho Pressa Pra Te conquistar O Braço Da Viola Você Vai Vai Me Consolar Até Você Abrir De vez Seu Coração Moça Eu não tenho dinheiro Minha riqueza Eu vou te contar é o braço da viola moça eu só sei cantar moça se você parar um pouco pra me ouvir em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração moça eu já sei que o papo agora é só ficar mas eu tô querendo mesmo é me casar se me achar gareta eu te peço perdão mas eu quero falar com seus pais pedir a sua mão e se você aceitar o amor de um violeiro o seu coração vai ser meu paradeiro eu e a viola e uma eterna canção moça eu não tenho preço pra te conquistar o braço da viola vai me consolar até você abrir de vez seu coração seu coração eu não vou tocar não pode ser só os pontinhos aqui ó quando acordar de manhã e tomar seu café seu café e pensa na minha tristeza sozinha pergunte pra sua tristeza se ela também é minha é minha escreve meu nome com a ponta dos dedos sobras de pão sobre a mesa acende o cigarro dispensa o café e pensa na minha e pensa na minha tristeza quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua pergunto pra minha tristeza se ela também é sua é sua é sua amigas 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 perguntam como eu estou se a gente ainda não se viu brincam comigo e dizem que eu tô com cara de quem não dormiu não ligo pra ela não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar se ela não procura também não procuro e a gente fica sem se amar não ligo pra ela não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar se ela não procura também não procuro e a gente fica sem se amar quando eu acordar de manhã vou tomar meu café na rua pergunto pra minha tristeza se ela também é sua é sua meus amigos perguntam como eu estou se a gente ainda não se viu e brincam comigo e dizem que eu tô com cara de quem não dormiu não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar se ela não procura também não procuro e a gente fica sem se amar não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar se ela não procura eu também não procuro e a gente fica sem 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 Hã, pô, pô, pô Você não sai dos sonhos meus E quando você diz adeus Me vi num beco sem saída O sonho virou pesadelo A minha vida um desespero Depois dessa sua partida E cara a cara com você Eu nem sei como te dizer Que esse amor nunca passou Eu passei noites acordando E não te via do meu lado Quase morri por esse amor Passou Passou Como um venta palma em mim E eu me entrego assim Como um bobo nessa história Passou Pode seguir seu caminho E eu me viro aqui sozinho Nosso amor acaba Agora E cara a cara com você Eu nem sei como te dizer Que esse amor nunca passou Eu passei noites acordado Eu passei noites acordado E não te via do meu lado Quase morri por esse amor Passou 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 Como um venta palma em mim E eu me entregando assim Como um bobo nessa história Como um bobo nessa história Passou Pode seguir seu caminho E eu me viro aqui sozinho Eu me viro aqui sozinho Nosso amor acaba Agora Agora Nosso amor acaba Agora Nosso amor acaba Agora Passou Passou Sacode peito velho Mãozinha lá em cima Todo mundo comigo Vamos lá moçada Chora Cora 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 Que esse peito Continua Machucar Você pode ver Virar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você é campeão Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Bota a mão lá em cima Pelo horizonte Chora Cora Cora Você pode ver Virar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Você é campeão Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você é campeão Eu duvido No calor Que em seus sonhos não chama por mim Porque eu acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vi seu coração de pedra virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Qual terá sido o motivo A nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e perigo É o que responde nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Alguém assim como você Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo A minha felicidade A minha felicidade Outro melhor do que eu Outro melhor do que eu E o seu beijo E o seu beijo Quero sentir Quero sentir Da nossa separação A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade E o seu beijo Já não mandou Eu sei quem leva Quem leva igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você tô carregando Toneladas de paixão Quando eu te vi E não segurei E não segurei Fui me desmanchando Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me senti feito Me senti feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você tô carregando Toneladas de paixão Por você tô carregando Toneladas de paixão A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem E ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Cabei, apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Cabei, apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso brindo, se abrindo Despedindo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, o coração bateu No peito, o coração bateu a mil e explodiu E ao me aproximar, senti no corpo um arrepio E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu Chorei sem querer E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu E ao me aproximar, senti no peito, o coração bateu a mil e explodiu